Eu tô do lado do Enzo, filho da nossa amiga maravilhosa Suene, deixa uma mensagem aí pra mamãe, filho. Minha mamãe é tudo pra mim, ela me dá tudo que eu pedi, ela me dá, eu amo ela, ela é o coração da minha vida. Aí Suene, emocionou, viu? Ela briga muito com você? Não! Briga não, né? Também você é quietinha, né? Uhum! Eu tô vendo, contando que você é quieto, mas é quieto só hoje ou toda vida assim? Todo dia! Todo dia você é quietinho? Você não passa raiva nela, né? Só dá alegria pra ela, né? Uhum! Então tá! E pro papai, deixa a mensagem pro papai, papai é mais puxa-saque, papai é você pra jogar e tal, né? Deixa a mensagem pro papai aí também. Meu pai também é da minha vida, ele mora dentro do meu coração e ele é minha paixão. Aê! Parabéns, Suene! Parabéns, felicidade minha querida, tudo de bom, beijo! Beijo! Suene, hoje é uma satisfação grande pra você, né? Poder comemorar mais uma data repleto com os pais, os amigos principalmente, os filhos e hoje sentir-se realizado, né? Com a família que você tem. Certeza! As melhores amizades que uma pessoa poderia ter, minha família o tempo inteiro do meu lado, você, como sempre, nunca me abandonou, é a melhor satisfação. Não tem nada pra... é a melhor coisa do mundo. E agora eu tava conversando com o seu pai ali, ele até se emocionou em citar você como uma filha, ele emocionou bastante, ele encheu os olhos de lágrima ali, porque, olha, ele falou pra mim que disse que as duas filhas que ele tem até agora só deu prazer, e é isso que incentiva ele a viver mais ao lado de vocês. Ah, ele é uma pessoa que eu não tenho nem como explicar. Eu amo ele, é o melhor pai do mundo e tá do meu lado sempre. É verdade, é verdade. O que representa a sua família pra você, Suene? Tudo. 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 Não tenho nenhuma palavra pra... é só tudo. A minha família é a melhor coisa do mundo, e meus amigos, claro. Olha, através do nosso programa eu quero desejar a você tudo de bom, felicidade, que essa data se repita mais vezes, claro, né? Pra eu vir aqui comemorar e comer um caldo de peixe e ver a turma tomar. Eu não tô, não, mas eu desejo pra você felicidade, tudo de bom, e que nos anos vendor nós estamos mais de uma vez. Agora, curiosidade, dá pra falar quantos anos, não? Dá, 29, 29, com muito orgulho, olha, olha isso aí, ó, tudinho, ó. Menino! Dois filhos, ó, melhor do que muita menininha de 15 anos. Não, ela falou a verdade. Isso aí, a Suene não mentiu, não. Por que que será que quando a mulher vai ficando assim, dos seus 29, 30, 40 anos, ela vai ficando tipo que nem vinho, Suene? É igual vinho mesmo. É igual vinho, né? É igual vinho. Mais responsabilidade, né? E outra. É, acho que vai pegando mais experiência de vida, né, com o decorrer do tempo. Que a Suene, quando ela tava com seus 15, aos 18, aos 20 anos, Pense no menino, pense no menino, menino, que pôs fogo nessa barra. Beijo, beijo. Seu entude, boa e felicidade pra encerrar nosso bate-papo, considerações finais e agradecimentos. Ah, eu só tenho a agradecer meus amigos, minha família que apareceu, vocês, é, que sempre eu posso contar com vocês, sua família. A Tati, então, é a melhor pessoa do mundo. E eu só tenho a agradecer, quem não veio, perdeu. Beijo. Vai lá, vai lá, vai lá. Felicidade, dá atenção lá pros seus convidados. É, se comemora 30 anos hoje, ela, mais 12 de casamento, é uma data praticamente histórica, né, ô Pé? É, no dia que nós vivemos hoje, né, esse país que vivemos hoje, se comemorar hoje 12 anos de casado, ela tá com 30 anos, certo? É, tá meio difícil, assim, a briga. Normalmente, casais brigam, separam. Nós estamos aí, mostrando pra todo mundo que é diferente, estamos unidos, temos nossos casalzinhos de filhos. Muito lindo, por sinal. É, sempre construindo a vida e, se Deus quiser, vamos enterar os 40 anos dela. Entrando, mas hoje, mais do que especial, é comemorar o aniversário da Suênia, né? Sim, ela é uma amiga maravilhosa, uma comadre, gosto muito dela, quero que Deus dê muitos anos de vida pra ela, felicidade, amo ela de paixão. Então, a gente tá aqui comemorando esse dia, com ela, com os amigos, e agradeço a Deus por ter me escolhido como madrinha do filho dela. Parabéns, Su! É do Enzo? Enzo, Gabriel.